A Futurália tem sido uma iniciativa muito importante ao longo dos últimos anos, em que se juntam mesmo as universidades todas do país e vimos cá divulgar um bocadinho a oferta formativa das várias universidades. Uma das missões do Núcleo de Apoio aos Estantes, do Instituto Superior Técnico, é precisamente chegarmos ao ensino secundário e divulgarmos um bocadinho o que é que é o técnico, quais é que são os cursos do técnico, qual é que é a nossa oferta formativa, quais é que são também algumas das atividades extra que os alunos depois podem ter. E para alunos principalmente na fase secundária, isto é uma coisa muito importante, para eles perceberem também mais um bocadinho sobre cada um dos cursos que existem, eles às vezes ainda não sabem muito bem isso e precisam de ajuda para poder escolher. E isso ajuda muito os alunos a conseguirem perceber se são estas as áreas que querem, o que é que vão conseguir estudar, para depois podê-los ajudar a escolher o curso. Temos recebido imensos alunos, há mesmo uma grande quantidade de alunos muito interessados nas áreas das engenharias, arquiteturas e matemáticas. Eles fazem imensas perguntas mesmo já mais específicas, demonstra que eles já estão mesmo a pensar nestas áreas, já fizeram alguma pesquisa e querem agora saber mais. Temos também muitos professores interessados para divulgar aos seus alunos, muitos pais com as dúvidas se vão ter apoio também durante o seu percurso académico. Temos mesmo muita procura pelo técnico. É mesmo uma iniciativa que é importante para continuarmos, porque os alunos precisam mesmo de saber um pouco mais sobre os cursos do ensino superior.